Eu tenho uma palavra pro teu coração, tem endereço certo, vai chegar na pessoa certa e na hora certa. Não abaixe a cabeça pro inimigo, porque é tudo que Satanás quer que você abaixe a sua cabeça. E Deus ministrou no meu coração acerca disso, entendeu? Muitas vezes, Deus até permite as humilhações, Deus até permite as pessoas colocarem você pra baixo. Deus até permite as pessoas tirar farinha da minha, da tua cara, tirar chacota, zambar, rir. Deus até permite certo tipo de situação na nossa vida, pra ver onde é que tá a nossa fé diante dele. Pra ver se a nossa fé tá apontada nele, entendeu? Pra ver se a gente vai fraquejar, pra ver se a gente vai desistir, pra ver se a gente vai jogar tudo pro alto, entendeu? Então eu vim aqui pra te dizer, não desiste da tua fé. Mesmo em minhas lutas, em minha estribulação, em mesmo a humilhação, as vergonhas, a dor, os opróbios. Mas continua firme no teu propósito. Continue perseverando. Porque através da sua perseverança, você vai alcançar a sua vitória. É tudo que o inimigo quer. Ele quer tirar a tua graça, ele quer tirar a tua paz. Ele quer tirar a tua comunhão diante de Deus. Ele quer minar a tua esforça. Ele quer minar a tua fé. Pra que você venha desistir de lutar. A ordem de Deus aqui é pra você lutar. Lutar como pastora rosa, no joelho. No joelho, no jejum, na oração. Por que que eu tô de pé? Não é pra mim estar de pé, não. Entendeu? Não é pra mim estar de pé, não. É Deus que tem me dado força, é Deus que tem me dado suporte. É Deus que tem me fortalecido. É Deus que tem me dado graça. Pra me suportar certos tipos de situações que veio contra a minha vida. Entendeu? E é isso que você tem que fazer. Crer no Deus que você serve. Crer no Deus que te fez a promessa. E ele vai cumprir. Porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele te prometeu alguma coisa e não cumpriu. Deixou algum dia e cumpriu. Tudo é na sua hora, tudo no seu tempo. Então, o inferno vai se levantar. Vai se levantar aí na tua casa, vai se levantar no teu trabalho, vai se levantar aí na tua empresa, vai se levantar aí na tua igreja. Vai se levantar aí na tua rua, no teu barro, na tua cidade. Vai se levantar, o inferno vai se levantar porque se sente incomodado comigo e com você. Porque sabe das promessas, porque sabe o que Deus tem na minha e na tua vida. Então, o inferno vai se levantar mesmo. Vai se levantar, mas pelo mesmo caminho que ele veio, ou vem, o sete ele vai bater de continência e de retirada. Entendeu? Então, tenha bom ânimo. Entendeu? Imagina as lutas que eu tenho enfrentado, as provas que eu tenho enfrentado. Não era pra mim estar aqui mais. Já era pra mim ter desistido de lutar. Já era pra mim estar em uma depressão profunda. Porque só Deus mesmo sabe o que eu enfrentei e o que eu estou enfrentando hoje. Entendeu? Eu passei por muitos momentos de choro, de pranto. Entendeu? De indignação, de revolta. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu cria que Deus era comigo. Independente de qualquer coisa. Independente da minha fraqueza. Independente das minhas limitações. Independente de qualquer coisa. Deus sempre foi comigo. Nas lutas, nas provas, nas humilhações, nas vergonhas, nos opróbios. Nas lutas, nas guerras, nas batalhas, nos conflitos. Foi prova de fogo que eu enfrentei. E estou enfrentando até o dia de hoje. Mas, mesmo assim, eu glorifico a Deus, porque eu sei que Deus é comigo. Deus nunca me abandonou. Deus nunca me deixou só. Deus sempre esteve comigo no meu barco. Meu barco nunca naufragou. E nem vai naufragar. E nem o seu também vai naufragar. Porque Deus está no controle do barco. E a minha confiança sempre esteve em Deus. Entendeu? Por mais que as pessoas olhassem a si. E via que não tinha ninguém para me socorrer. Que não tinha ninguém para me estender a mão. Que não tinha ninguém para poder, até mesmo dizer, estou contigo, para que der e que vier. Pessoas que no momento que eu mais precisei, me abandonou, me rejeitou, me excluiu, como se fosse copo descartável. Como se fosse um lixo, como se fosse uma pessoa qualquer. Entendeu? Porque as pessoas... É mais fácil acreditar no errado do que acreditar no certo. Entendeu? É mais fácil acreditar no errado do que no certo. Entendeu? Então, quem vive uma vida reta diante de Deus, quem vive uma vida certa diante de Deus, eu sei que eu tenho minhas falhas. Eu tenho minhas falhas. Mas Deus conhece meu coração e meu pensamento. Ele sabe as lutas, as guerras que eu enfrentei, as batalhas. Mas eu nunca abandonei ele e nunca vou abandonar. Passei por um momento trágico, como todo mundo está vendo aí. Momento de luta, momento de dor. Entendeu? Você está do lado do seu companheiro e vê seu companheiro sofrendo. Entendeu? Sofrendo de dor. De dor. É dor aqui, é dor ali. Entendeu? E você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. É deixar o amor de Deus e deixar Deus tratar e trabalhar. Entendeu? Então, assim... Eu passei por muitos momentos difíceis. Difícil, porque olhava para um lado, olhava para o outro. E não via saída, não via solução. Não via ninguém para me estender a mão. Não via ninguém para poder me socorrer. Então... Entendeu? Muitas lutas eu enfrentei sozinha. Muitas guerras eu enfrentei sozinha. Eu e Deus e mais ninguém. Entendeu? Eu e Deus. E muitas vezes as lágrimas derramando no oculto, no escondido. Para ninguém perceber. Até o dia de hoje. Eu choro. Até o dia de hoje. Eu gemo. A minha alma geme para o seu corpo. Mas acreditando... De que Deus está trabalhando. Acreditando... De que Deus está no cenário... Trabalhando ao meu favor. A favor dos meus. Eu sempre acreditei em um Deus que eu sigo. Eu sempre acreditei... Que Deus era comigo. Eu sempre acreditei... Que Deus jamais iria me abandonar. Que Deus jamais iria me rejeitar. Eu sempre acreditei. Então... Acredite no Deus que você serve. Acredite. E não abaixa a guarda. Não abaixa a cabeça. Mantenha-se firme no teu propósito. O diabo vai fazer de tudo para você sair do foco. Para você sair da direção. O diabo vai fazer de tudo para você sair da rota. O diabo vai fazer de tudo para você abandonar Deus. Para você rejeitar Deus. Entendeu? Quantas vezes pessoas que passam por luta não suportam o processo. Abandonam a Deus. Larga a Deus. Exclui Deus. E Deus muitas vezes permite situações. Deus permite luta. Deus permite prova. Dificuldade. Para ver se a gente vai desistir dele. Para ver se a gente vai desistir dele. Deus permite levante. Afronta. Zambaria. Quantas pessoas já não se escarneceram diante de Deus. Quantas pessoas já não se afastou. Não se desviou. Por conta dessa prova. Por conta dessa prova. Por conta dessa luta. Então. Não rejeite Deus. Não abandone Deus. Por conta. De falância. Por conta de julgamento. Por conta de afronta. Por conta de apontar de dedo. Não abandone Deus. Não rejeite Deus. Porque se você rejeitar Deus. A situação fica pior. Fica muito pior. Do que o que está. Então. Eu nunca abandonei Deus. Eu sempre fui a mesma. Deus sempre. Esteve comigo num momento mais trágico. Mais duro. Mais cruel. Deus sempre esteve comigo. Entendeu? Deus sempre esteve comigo. Dizendo. Filha não temas. Eu sou contigo. O teu barco não vai afundar. O teu barco não vai naufragar. O Senhor sempre esteve comigo. Nos momentos. Dolorosos. Sabe? De dor mesmo. De dor. De dor. Até o dia de hoje. Mas eu glorifico a Deus. Porque eu sei que vai passar. A minha fé está aportada nele. A minha fé não morreu. Ainda continua viva dentro de mim. E eu tenho certeza que vai passar. Eu falei hoje para o meu esposo. Hoje vai no hospital. Vai passar. Porque ele estava sentindo dor. Nas pernas, né? Aquele ardor. Aquele queimou. Porque dói, né? Se você arrancar a pele da pessoa. Falei... Essa é a última etapa. Falei com ele. É a última etapa. Acabou o processo. Acabou o processo. É a última etapa. Daqui para casa. Eu profetizei isso na vida dele. E deu ministrado no meu coração. Que era... Foi a última etapa ali. E o médico falou que talvez é... Ele não vai passar por cirurgia no braço. Apesar que o braço dele diminuiu. Mas o médico falou que... Talvez não precise... Fazer a operação dos braços, não. E eu creio que não vai precisar mesmo, não. Deus é fiel à igreja. O diabo é que não presta. Deus é fiel. O diabo é sumido. Ele é sagaz. Tudo isso vai passar. E eu vim aqui para te dizer nessa manhã. Tudo isso vai passar. E do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Você precisa crer. E acreditar. No que Deus vai fazer. No que Deus vai operar. Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer sobrenatural. Deus vai fazer algo acontecer. Na minha, na sua vida. Então você precisa crer. E acreditar. Fica com essa palavra. Deus abençoe. Curta, comenta e compartilha. Ajuda o pastor Arroz aí.